Jovenzinhos e jovenzinhas, começando o vídeo aqui da cobertura do conteúdo, e aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 23 pra vocês, hoje a gente não tá atrasado, tá nos últimos segundos aqui do minuto 59 da hora 13, porque vai virar 2 horas da tarde e vai começar simplesmente o TOTS Ultimate, meus amigos, simplesmente o TOTS Ultimate boostado ainda, né, porque vai ter os TOTS Ultimate carta TOTS junto com uma carta upada ainda, e a gente vai analisar tudo e a gente vai ver, estão falando que as cartas upadas vão ter link de hero, ou seja, vai contar como 2 ali pra liga, a gente não sabe muito bem, então eu tô esperando virar 00 aqui pra gente logar e ver se vai carregar a tela e a gente vê o conteúdo, acabou de virar 1400, vai ter tela, Iezinha? vamos lá, manda aquela tela maravilhosa pra gente acho que não, né eu não tô olhando o chat, não quero tomar spoiler vamos lá, TOTS Ultimate como parte do lançamento do TOTS Ultimate, os itens de ganhador de prêmio do TOTS também estarão disponíveis em alguns pacotes, alguns itens de ganhador de prêmio terão o raro fundo roxo de ganhador de prêmio do TOTS, bem como as mesmas estatísticas e imagens do item original do TOTS e estarão disponíveis em pacotes ao mesmo tempo peraí, vai ser a mesma carta? mesma estatística? tava todo mundo falando que ia ser mais um? então é a mesma carta que só é roxa é isso? não é possível que seja isso que os caras vão botar duas cartas de cor diferente deve estar alguma coisa errada somente jogadores inclusos no elenco do TOTS Ultimate podem receber um item de ganhador de prêmio do TOTS os ganhadores de prêmio do TOTS são baseados nos seguintes critérios das 5 principais ligas luva de ouro, artilheiro, jogador da temporada os itens de ganhador de prêmio do TOTS ficaram disponíveis em alguns pacotes da loja e em pacotes de fidelidade somente durante a semana do TOTS Ultimate com término às 18 horas de 16 de junho esse é o 18 horas lá de Londres alguns packs da loja então não é todo pack que vai dar pra tirar esses caras estranho viu não tá nada muito claro mas a gente tem aqui na aba notícias a seleção do TOTS Ultimate a gente não tem né será que... opa então peraí olha lá tem aqui na tela vamos lá Messi 98 é a mesma carta é a mesma carta chat então não vai ter o app ali de mais um o Messi 98 ele não tem a carta mas daí o Mbappé tem as duas o Haaland tem as duas o Leva tem as duas o Beringham tem o Ozzyman tem o Rafael Leão o Musiala o Benzema o De Bruyne o Kivara o Sol Kivara tem o Salau o De Lich o Inkunko o Inkunko tem o Pedri o Rashford o Militão o Vini Júnior o Ter Stegen tem o Griezmann o Teo Hernandes o Klaus o Fofana o Salibay o Frimpong e aí aqui nessa segunda tela estão os caras que tem a carta rosinha e aí os TOTS da Liga Nossa agora se a gente for por exemplo só pra eu entender essa questão da probabilidade antes da gente ver DME objetivo e tal se a gente for aqui na loja nos pacotes promocionais eu tenho esse pack de 10 moedas qual a probabilidade dele? aqui não tem probabilidade esse pack de 25 mil qual a probabilidade? ué cadê a probabilidade dos TOTS Ultimate? então esse pack aqui não vem em TOTS Ultimate? estranho né? é só os packs azuis que vem ou será que tá bugado? esse pack de 70 mil eu tô vendo se algum traz probabilidade de carta rosa pra gente entender melhor mas esses packs parece que não né? o link é igual hero? onde tem essa informação? porque da EA não tem nenhuma não tá falando que o link é igual hero eles não deveriam falar isso pra gente? porque do jeito que eles falaram parece que é igual firme no fim de uma era não consigo ver a carta tô clicando no R3 queria ver se ele é 5-5 e tal time 8-9 8-8 8-6 e 8-5 vamos ver se dá pra ver aqui no conceito nem tá no conceito a carta não tá não tá no conceito mano a carta então a gente não consegue saber se se ele é 5-8 será que o FUTBIN tem mano? que jogo bugado né? e tem mais algum DME aqui? porque assim por que que eu preciso saber isso? porque as estrelas é o que vai definir se tá bem pago isso, se tá caro se tá barato né? se ele teve um upgrade de perna ruim ou não é interessante a gente ver isso né? é uma informação muito é o Melhoria Relâmpago ele veio meio dia e meia veio uma e meia e vai vir de novo duas e meia e mais uma outra vez acho é isso aqui são 5-85 mais YouTube e você tem que mandar um time 85 e um time 83 tá? isso aqui vem 8 jogadores da Bundesliga grande final da VBL tá? e tem algum ídolo? 5-4 o FUTBIN já tem a carta então ele é 5-4 o time 8-9 8-8 é tá no preço? porque o Firmino é sempre caro no mercado tem aquele negócio de taxa da Premier League ele é Liverpool então agora deu pra carregar aqui amém alta alta 5-4 a condução dele é tudo 9-5 porque assim sendo bem justo analisando da maneira que tem que ser analisada essa carta aqui ela é boa ela é muito boa mas ela não é fantástica ela não é assim 90 de pace a essa altura do campeonato você consegue dar um up? consegue mas a gente sabe que não é a mesma coisa do que o cara que corre puro ali 98-99 as finalizações dele são boas? são clínicas? não são clínicas o passe dele é bom? bom é clínico? não é clínico os dribles é o que tá mais equilibrado ali tudo 95 o fôlego dele é bom a força é como atividade a carta é muito boa tá no preço porque ele não é extremamente caro ele não é um firmino que vai parar o jogo se ele fosse 5-5 ele teria que ser bem mais caro do que ele tá é até previsível que ele fosse 5-4 olhando o que eles pediram porque dificilmente eles iam mandar um firmino 5-5 por esse preço você vê que ele tem firula não tem show de trivela não tem show de colocado eu vejo como uma muito boa carta mas não vejo como uma carta que vai também causar alvoroço na comunidade não sei se a gente vai ver esse cara em muitos times é isso que eu quero dizer então o que que veio nos objetivos o Milner fim de uma era então eles tão mandando bastante fim de uma era né 92 de over dá pra fazer em squad battles rivals ou champions tem que ter 3 jogadores do Liverpool nos titulares legal legal e como é que é essa cartinha do Milner média alta 4-4 82 de agilidade 87 de equilíbrio o pace dele um pouco baixo também é uma carta que com sombra ou âncora né ele é controlado na nova geração com sombra você vai ter um up maior no pace com âncora você aumenta a força pra ser primeiro volante né e aí ele muda pra LD LE só que ele não tem cacoete de lateral com esse pace tão baixo né então é uma carta também que não sei se vai animar muita gente a utilizar como basicamente todas as cartas de objetivo esse ano estão sempre abaixo da curva de força do jogo né então eu acho que a maioria das pessoas vai fazer ele pra mandar em DM é copa tots ultimate dá um pack 585 mais um tots por empréstimo 284 mais 286 mais 385 mais 784 mais muito boas forragens aqui você tem que vencer 10 suponho que seja 5 jogos por dia durante 7 dias é mínimo 5 ligas entrosamento máximo hein não precisa se preocupar com entrosamento então então é você vai ter o total ali de 35 jogos para ganhar 10 legal é o esperado ali das copas que a gente teve ultimamente né tots ultimate mais XP jogue 6 em qualquer modo faça 3 gols em amistosos jogue 6 de squad battles ou rivals com pelo menos 3 tots nos titulares faça 3 gols de chute colocado em qualquer modo 3 assistentes de cruzamento em qualquer modo vença 3 com no mínimo 4 torts titulares pode ser squad battles ou rivals concluo DMA de melhoria de ouro 3 vezes e concluo DMA de modificador de posição uma vez tudo isso vai dar 500 mil vai dar 3 mil XP no total isso aqui contando os 2 mil do conjunto os objetivos semanais já tinham vindo marcos alguma coisa nada nos marcos é meus amigos é eu gostaria muito 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 de falar que legal o TOTS Ultimate massa é melhoraram em relação o conteúdo melhorou em relação ao que estava antes do TOTS mas se eu falasse isso eu estaria mentindo para vocês eu não minto doa quem doer então é abaixo do esperado porque primeiro todo mundo esperava que as cartas rosas fossem algo especial algo que desse uma graça a mais para o TOTS Ultimate isso criou uma expectativa até o vazador falou que seria o que é engraçado porque o xerife ele não costuma errar muito mas ele errou porque ele afirmou que a carta rosa teria mais um de over e de estatística em relação a carta tods e de fato não tem ou seja ou teria e eles desistiram de última hora ou ele errou mas de qualquer maneira por mais que a informação não tenha vindo da EA quando eles colocaram ali lado a lado as cartas que sentido tem as cartas serem iguais não tem sentido algum então ninguém esperava que as cartas fossem iguais e as cartas serem iguais para que elas existem qual o propósito delas no jogo não entendo muito bem mas de resto é o esperado dentro do que eles já mandaram que pegou de que esse todes foi o pior de todos os tempos porque de fato foi mas eles não fizeram então a seleção é boa mas todo todes ultimate é bom vamos torcer para que nos próximos dias venham fim de uma era de jogadores que realmente estejam a par da curva de força do jogo que o preço seja justo e que eles mandem um conteúdo legal porque a verdade é que a nova temporada ontem animou mais do que o começo do todes ultimate eles acertaram mais nessa nova temporada e agora o todes ultimate veio um pouco decepcionante full link então mas da onde que tem essa informação do link porque isso aí a gente está trabalhando com suposição porque eu posso até colocar de conceito aqui para ver se aparece mas eles não falaram em nenhum lugar isso botei errada cara que é a terceira peraí essa né essa não olha lá é a mesma coisa chat ele está contando como um francês deixa eu tirar esses caras aqui só para não ele está contando como um francês um liguian e um psg então é isso aí é fake news eles teriam falado se fosse né eles teriam que falar naquela tela naquele textinho ó os links são diferentes é literalmente a mesma carta o pessoal está pedindo para olhar a recompensa da wl para ver se eles resolveram o que estava errado ontem do texto né porque o texto do player pick estava escrito incorretamente vamos ver se eles consertaram isso ou se continua correto ali ninguém sabe o que é player pick item desk 23 43 27 então a gente não sabe se vai ser player pick de todos ultimate ou não ou se vai ser fgs eles estão pouco se importam né então isso aqui é um negócio que tinha que ser corrigido em questão de minutos ali porque é uma informação essencial no jogo você saber o que você vai ter de recompensa na Weekend League né mas é isso galera obrigado pelo carinho de todos em mais um vídeo tamo junto acredite nos seus sonhos e nunca desista e um abraço do Pelegrino